Dessa tuba de carreira uma coisa eu vou falar, dessas boiadas mestiças vocês só tem a criticar. Nas carreatas que eu vou vejo vocês é cochichar. Ele não vai subir aquele morro, a guia vai empacar. Vai tocar os boi do meio, o cabeçalho vai enjoelhar. Vocês pensam que eu não fico sabendo, mas tem gente para me contar. O mundo da monta vórtula vocês não perdem por esperar. Um dia eu vou ter boi pesado vocês vão ter garrote para amansar. Eles não vão subir os morros meus, vocês eu vou amarrar. Vou ter muita boa vontade para ter no horto nós ganhá. Isso é só brincadeira, vocês não vão comigo apelar. Nós vamos na água limpa para nós serbados e nós rezar. Se Deus quiser esse ano vai tudo para acabar a coronavírus para a vida normal não é voltar. Uhul!